Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo, na verdade esse é o primeiro vídeo Bom, eu gosto de Pokémon, eu gosto de ilustrações e tudo mais Então eu queria fazer meio que uma pseudo-série tentando tratar desses assuntos De pessoas que mexem com isso, que desenham, fazem ilustração e trabalham diretamente com o mundo Pokémon São pessoas que eu acho que merecem mais reconhecimento porque eles amam essa franquia Da mesma forma que a gente acaba amando por aqui também Hoje eu vou falar do In Progress Pokémon, é um rapaz que tem um Tumblr, tudo bem? E nesse Tumblr ele coloca as artes das linhas de Pokémon entre as evoluções É tipo, tem um Charmander que evoluiria para o Charmilho, ele coloca um Pokémon nesse meio termo Porque, convenhamos, tem algumas evoluções de Pokémon que são bem bizarras, vamos assim dizer Não fariam tanto sentido ali irem para um lado ou para o outro O Arturo, por exemplo, que começa a ter umas orelhas meio angelicais Como que ele vira aquela tartaruga com canhões nas costas, sabe? Como que o Pulpitar vira o Tiranitar, cara? Do nada, sabe? Ele parece ser um Metapod 3.0 e vira um Tiranitar E dentro da franquia dos jogos a gente sempre teve aquela animação que é uma silhueta Que troca por outra silhueta e fica fazendo aquele meio termo Claro que essas animações foram evoluindo de acordo com os jogos Mas no fim das contas elas só pulam de uma evolução direto para outro O que a Pokémon quis entregar para a gente, eles simplesmente entregam e não explicam No anime a gente tem no meio dessa silhueta, às vezes você vê um rabo crescendo Uma orelha, um braço ficando maior O Pokémon realmente mudando um pouco ali na sua evolução Mas nunca colorido, sempre ali tipo com brilho e tudo mais, meio que mascarado O In Progress, ele faz ali alguns, né? Um desenho do Pokémon 3D Ele mostra um pouco do seu processo, como ele desenha E até chegar na sua versão final Ele também cria fakemons, ele cria mega evoluções que não existiram Mas aqui eu vou tentar focar um pouco mais nos Pokémons que já existem, tá? Vamos começar aqui por essa linha dos elo perdido das evoluções Pokémon Você gostaria que esses Pokémon existissem? Você acha que tem cabimento? Pode ser uma coisa até que vire core, né? Dentro da fanquia principal A Pokémon compra e um dia pode virar e falar Galera, a gente cansou de evoluir os Pokémon, agora a gente vai voltar E vai evoluir esses elos perdidos aí, esses missing links entre um Pokémon e outro Temos aqui o Bulbasaur, ele evolui pra algo ali no meio do Ivysaur Depois ele vira um mini Venossaur até chegar no Venossaur Esse daí eu achei da hora Temos ali a linha evolutiva do Charizard, ela também faz muito sentido Onde o Charmeleon ganha, né? Um Azinho um pouquinho menor e o Charmander começa a ganhar esse chifre aí na cabeça O primeiro chifre, que o Charmeleon tem só um chifre Depois ele vai pra dois chifres com o Charizard Ele também fez aí uma mega evolução do Charizard que Esse daí é plausível, todo mundo já entendia, né? A versão Y Mas a mega evolução da versão X, ele já dando uma escurecida aí Até chegar nessa versão preta Depois temos aí a forma do War Turtle Que agora ele já muda ali um pouquinho a orelha Já até ganhar o canhão, só não tem o canhão ali um pouco antes Ficou também interessante Essa é muito clássica, talvez é uma das linhas evolutivas menos contestáveis, né? De Caterpie pra Butterfree A gente tem uma larva que vira um casulo e depois vira uma borboleta Tipo, mas mesmo assim, no meio desse caminho ter esse desenho é muito legal E a mesma coisa aqui também pra linha evolutiva da Beedrill Bom, temos aí a linha evolutiva do Pidgey para o Pidgeot Passarinhos crescendo, ganhando mais penas Cada vez mais fazendo sucesso no sertanejo Aí você pode ir fazendo o corte aí do Luan Santana, cada vez mais Aí temos o Red Gate A Tatá que começa roxo, né? Depois ele vira um rato marrom Então aqui ele trabalhou bastante nesse intermediário aí da coloração Aqui o Alola, né? Versão Alola do Ratatá Ele só deu uma engordadinha, foi chegando ali na forma Também bastante plausível, faz sentido Essa daqui eu gosto muito Porque a Ekans parece ser uma... Um tipo de cobra E a Arbok um tipo totalmente diferente E no meio dessa evolução, quando ele coloca desse jeito aqui A gente consegue entender um pouco mais Essa do Pichu é muito da hora Esse Pichu entre o Pikachu aí, cara É um Pokémon que às vezes poderia existir, viu? Eu acho ele interessante Até chegar no Raichu aí, que talvez é um dos Pokémon mais injustiçados de todos os tempos da franquia Ele fez a mesma coisa também pra linha de Alola, né? O primeiro Alola Raichu ali já é um pouquinho mais da coloração Porque ele ficou muito bronzeado, né? Pegou muito sol Aqui a gente consegue ter um intermediário dele O Sandslash também, muito plausível Aqui a linha evolutiva dele, o jeito que ele vai crescendo O da Nidoran Fêmea até a Nidorina ali, né? Nidoqueen Também bastante interessante Temos aqui o Nidoran Masha Até o Nidor King também, né? Foi crescendo, ganhando mais espinhos e tudo mais Bastante interessante E aqui da Clefa até a Clefable Essa também muito, muito, né? Óbvia Mas mesmo assim É interessante de ver A gente olha pra isso e vê que faz sentido, sabe? Se tivesse Se isso fosse real Oficial A gente não teria o que reclamar disso Temos o Vulpix Essa intermediária aí do Niteos Esse aí eu achei meio estranho Parece Esse aí tem muito cara de fakemon Mas já vai ganhando o olho avermelhado ali, né? Que a Niteos tem depois Beleza E aqui a mesma coisa pra versão de Alola Essa foi menos impactante Achei mais ok Parece bem mais interessante Aqui temos o Iglybuff ali, né? Até o Iglytuff ali O senhorzinho ali, baby Do Jigglypuff Cara, o que é Essa evolução do meio Entre o baby E o Iglytuff Esse pokémon tem problemas, meu amigo Alguém precisa ajudar esse rapaz Aqui nós temos do Watch Até o Vailplume, né? Já O Vailplume é um pokémon que, sei lá As duas Os dois elos perdidos aqui Ele trabalhou muito em cima do Gloom E o Gloom Eu acho um pokémon meio difícil aí De achar ele legal e tudo mais Mas aquele ali Indo pro Vailplume Ficou até interessante ali Começou a babar menos já, né? Você pode ver Começa a babar A baba muito Depois um pouquinho de baba E aqui A evolução que talvez Precisasse mais explicação Que é quando o Gloom Não vai pra Vailplume Vai pra Bellasson E aí a gente tem ele Começando a ficar bonito, né? Esse intermediário aí Aí vai pro Bellasson ali Que é muito bonitinho Esse daí Achei que realmente Precisava de uma explicação Aí dentro do mundo pokémon Do Paras pro Parasect Os cogumelos crescendo aqui Faz muito sentido E o Venonete pro Venomoth Que parece ser aquele lance Da Butterfree, né? E tudo mais Que é um link errado Colocando dessa forma aqui Parece até fazer sentido Porque mostra ele trabalhando Um pouco mais os pelos, né? O Venomoth já não tem pelo Então sai do Venonete Que tem um monte de pelinho Vai pro Venomoth sem pelo Aqui ele colocou esse meio termo Com essa versão aí Mais peluda, né? Achei legal Aqui temos o Meow Pro Pellershans Só um gato, né? Passando pelo seu processo De crescimento Aqui vai mais da pose Talvez que você ache interessante Ou não Essa é da hora Porque o Psyder Que ele sai do amarelo Vai pro azul E aí ele colocou O intermediário rosa Bom, já que ele sai do amarelo Vai pro azul Deixa o RGB trabalhar aí, né? Não é por nada não Deixa o negócio funcionar Só não tá no verde aí, né? Pra fazer o RGB mesmo Fica RYB, né? Mas é isso aí Do Growling pro Arcanine Também eu acho que, né? Animais crescendo Animais que a gente já tá acostumado Um cachorro vai crescendo Tudo mais Faz muito sentido Aqui temos o Girino, né? Poliwag até Polivrath É um Girino que vai crescendo Vai desenvolvendo Acho que deve ser totalmente plausível aí Na biologia Dentro da evolução de sapos Aqui do Poliru Ele vai pro Politoads Também acho que fez um sentido ali Ele já Ele tá trocando de pele, né? Você olha na mão ali Ele tá puxando aquela antiga pele azul Que agora ele vai ganhar Essa coloração verde Do Abra até o Alakazan Ele vai ganhando, né? Poderes psíquicos ali Parece que vai aprendendo um pouco mais Aprende a ficar em pé Ganha uma colher Ganha outra Do Machop até o Machamp Braços, né? Crescendo Esse lance dele do músculo Tudo mais Bellsprout para o Victory Bell Ali, ó Uma raizinha, né? Cresceu a raiz Já ficou um negócio maior Tá caindo Tá crescendo Também plantas crescendo Acho que é uma coisa bem fácil de imaginar Do Tentacool Para o Tentacruel Esse Pokémon do meio Pra mim Ele totalmente Poderia existir facilmente Ele que imita Muito traço do Ken Tsujimori Que é quem diz Quem faz o design Dos Pokémons oficiais Essas artes padrões Que a gente acha na internet Então acho que ficou bem na hora Esse daí do meio do Tentacool Ele coloca nome Tá lá no Tumblr Eu não tô lendo os nomes aqui Porque eu tô só com as imagens da mão Mas ele acaba colocando o nome De cada um desse Pokémon Nem todos eu achei muito legal não Mas ele Ele deu um nome pra essas criaturas Tá? Pra esses elo perdidos aí No meio de todo o rolê Cara, esse daqui é assustador Hein, velho De Odude pro Golem Essa do meio aí Do Graveler pro Golem Estranha aí Achei meio feio Olha aí Temos o senhor Slowpoke Até o Slowbro Ali quando o Sheldermore Der a cauda dele Ele crescendo Crescendo Até virar Essa concha gigantesca No rabo do Slowbro A mesma coisa aqui Com o Sheldermore Talvez colocando na cabeça E aí até crescer depois Ali virar Essa concha Como capacete E tudo mais Aqui o Magnamite Para o Magnezone Ele começa primeiro ali Ficando amiguinho de outro Junta dois Até depois ser três E virar um Magneton E depois eles passam Por uma pseudo mutação Até chegar no Magnezone Doodle para o Dodril Ai, aquela galera Que meio que Tipo tá com problema ainda Ele não separou ainda E o outro irmão Tá ali tipo Caramba, mano Vocês tão juntos Tão colados Esse daqui do Silpro De Wong Eu acho que ninguém se importa Simplesmente funcionou Tá ok esse daqui Do Grimer pro Monkey Que é uma Gosma Tá crescendo a Gosma Do Alolan Grimer Pro Alolan Man Que é uma Gosma Que tá crescendo E ganha a coloração rosa Simplesmente jogaram Um slime rosa No meio do negócio Que era Brasil Aí temos aqui Que o Ghastly pro Hunter Esse é muito massa Não do Ghastly pro Hunter Mas esse do Hunter Pro Gengar Eu achei um Pokémon Da hora Aqui temos o Gengar Para o Mega Gengar Ele ganhando Um pouco mais Esse braço Mais parrudo Colocando no chão E essa coloração Avermelhada Na parte de baixo Aqui temos o Onix Pro Stilex Que basicamente É uma pedra Que eu acho que vira Um outro tipo de minério Ao redor do seu corpo E aqui ele tá passando Por essa mutação Ganhando essas partes Ao redor do seu corpo O Voltorb Para o Electrode Que muda a coloração No meio termo Nada mais justo Do que do vermelho Pro branco A gente teria a cor rosa A meio termo Ele tá rosa Dos dois lados Foi bem plausível esse Esse daqui A comunidade Pokémon Também queria Uma explicação Do Execute Para o Exeggutor Um ovinho Já nascendo Colocando a perna Para fora O que deu certo Depois os outros Simplesmente saem E depois a mesma Explicação Para o Alolan Exeggutor Tipo Simplesmente É um neném Que nasceu maior Do ovo O cara que ficou maior Ele vira um Alolan Exeggutor Essa do Kill Bunny Para o Maruak Eu acho que Não consigo muito ver Ele crescendo Dentro desse osso Dessa forma Aqui temos o Tyrog Para o Hitmonchan Esse ficou lindo Para mim ficou perfeito Sabe Um jovenzinho ali Lutando na Júnior Depois na Sênior E agora ele já Numa categoria mais profissional De boxeador Aqui temos o Lick Tang Para o Lick Lick Coffin para o Weezing Ele ganha uma outra parte Então ele fica maior E começa a nascer A sua segunda parte Temos aqui a Happening Até a Blissey Ela ganha uma xuxinha ali Bem interessante isso Que ela começa com Um rabo de cavalo Aí a Chainsaw soltou E a Blissey começou A trabalhar mais com o cabelo A enrolar o cabelo E depois ela vira A sua forma majestosa De Enfermeira Suprema A Starry para a Starmy São duas estrelinhas ali Acaba que surge Uma segunda parte Da Beyblade ali atrás Então aqui ela já Começa a ganhar Essa outra estrela Na coloração azul Até chegar na forma Final da Starmy O Scyther para o Scissor Ele é vermelho Vai do verde Para o vermelho Colocar ali Um meio termo ali Com partes do corpo De cada um De uma forma amarela Também achei ok Temos o Elekid Cara O Elekid Para o Electabuzz Esse Pokémon Não precisava nem existir Meu amigo Sério Esse daqui do meio Também Esse eu odiei Os dois estão muito feios Para mim Aqui do Magby Para o Magmortar Já está mais ok Um lance mais Medabot Está evoluindo Olha esse pato Ele nunca esteve Tão pato Quanto nesse do Magby Para o Magmar Está muito pato De fogo Esse negócio aí Infelizmente Não é considerado um pato Esse da Magikarp Para o Gyarados Hum Está parecendo Aquelas balãozão De festa chinesa Um lance meio Mulan Da carpa Tudo bem Esse meio termo aí Acaba que É aceitável Ele ainda colocou Uma anotação ali Que o Gyarados Não está na escala correta Então a Magikarp Ela está muito próxima Do seu tamanho original Talvez E ela vai crescendo Esse Pokémon Da Magikarp Não é desse tamanho Próximo do Gyarados Interessante Essa menção dele Aqui o Porygon Tem ali uma fase de portal Para ir para o Porygon 2 Ele passa por um Glitch E vira o Porygon Z É um Pokémon todo Digimon Meio modernete Faz sentido Aqui ele fez Umas coisas interessantes Que é O meio termo Da Evolution A gente olha para o Eeve E sabe que ele poderia Virar um Vaporeon Tudo bem Mas aqui ele faz O meio termo Está aí o meio termo Do Vaporeon O meio termo Do Jolteon Não parece muito Ser muito elétrico Ainda Esse meio termo Do Jolteon O meio termo Do Flareon Totalmente plausível O meio termo Do Wesp É um meio Parecendo a Sabrina Sato Temos aqui O meio termo Do Umbreon Temos o meio termo Do Lithium Também já começa A ir para essa Parte de folhas O do Glaceon Achei meio Singelo Todos esses do Eeve Eles fazem sentido Mas a gente A gente já estava pronto As linhas de evoluções Do Eeve Já eram aceitáveis Aqui é meio que Um Pokémon Que começa a se arrumar Mas ainda não sabe Se maquiar Da forma correta Aí depois Vira o Silvion Todo majestoso Com o lacinho Bem amarrado Tudo mais Aqui nós temos De Chicorita Até Meganion Cara O que que é Esse meio termo Da Meganion Aqui cara Que loucura Nossa A Chicorita Fica muito gorda Para virar Belief também Temos o Sindacuio Aqui para o Typhlosium Esse só foi Um ratinho Que foi crescendo Com suas chamas Nas costas Aqui o Totodai Até o Feraligator Também É um crocodilo Que vai crescendo Totalmente plausível Faz todo sentido Essa linha de evolução Muito bonita Inclusive Dá para ver É muito próximo Do traço Do Ken Sujimori Mesmo isso Esse daqui É um dos que a gente Sempre quis explicações Tá lá o Larvitar Ele começa a ganhar Uma armadura Beleza Vira o Pupitar Do Pupitar Começa a crescer Ali Sai Sai uma cabeça Primeiro Tudo mais Fez muito sentido Cara Que esse tupete Do Pupitar Na verdade É a cabeça Do Tiranitar Escondido Isso daí Que ele mostrou Nessa linha evolutiva Faz bem mais sentido Eu nunca tinha parado Para pensar desse jeito Temos aqui o Tricor Para o Septile Também Foi crescendo Crescendo Muito plausível A linha Esse hielo perdido Dos Iniciais Temos o Torchic Que vira um galinho Depois vira um galo Ok E aí ele Cara Esse tá muito feio Esse entre o Combus Ken E o Blaze Ken Meu Deus Esse Esse tá embaçado Aqui temos o Munchkey Tá Heard You Like Foi crescendo Virou um Marshtomp E foi crescendo Virou um menino Meio feio Ali naquela fase Aquele cara Jovem adulto Feio Aí depois que vira um adulto Ok Fica mais bonito Assim Não que eu sou Porque seja bonito Mas Esse meio termo aí Tá passando por aquela fase De transição complicada Aqui temos o Routes Direto para Gardevoir Foi crescendo o cabelinho Crescendo a franjinha Crescendo o vestido Aqui o Routes Para o Galate A mesma coisa Só que Essa versão do Galate Como ele é macho Eu achei ainda um pouco feminino Sabe Esse intermediário aí Da Kirlia Para o Galate Mas Parece também Pode ser Pode ser Não é tão feminino assim Agora eu olhei aqui De outro jeito Parecia um pouco mais Interessante Aqui outro Que a gente né O Bagon Ele começa a crescer Entrar numa casca E essa casca A gente chama de dragão Aí o Salamence Começa a quebrar Esse ovo de dragão Até virar Esse dragão Foda que ele é Aí o Salamence Essa daqui Beldum Eu imaginava Esse Pokémon Mais como um Exódia Sabe Ele começa a fazer As mutações Ali Muito estranho Passando por um processo De soldagem Porque ele é de metal É como se ele estivesse Derretendo Passando por um processo Muito Um lance Meio que de ferreiro Ali Cara Ele está desenvolvendo De uma forma Estranha Aqui o Metagross Temos o Tertwig Até o Torterra É uma tartaruga Com árvore nas costas E a árvore vai crescendo Até virar um ultra bonsai Temos o Pochan Aqui O Sr. Piplop Até virar o Empolho Um pinguim Que vai crescendo também Esse daqui A linha do Luxray Também Bastante bonita Né velho Aqui fez todo sentido Para mim E sabe Tudo 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 Esse daqui É muito foda Porque para quem não sabe O Dusclops É meu Pokémon favorito E eu amei Esse meio termo Do Dusclops Até o Dusknore Esse Pokémon É muito massa Olha aí Esse Pokémon Podia muito existir Cara Esse podia ser A evolução do Dusclops E o Dusknore Podia ser A mega evolução dele Eu acho que seria interessante Esse Duduscou Para o Dusclops É uma Mutação Fantasmagórica Que está acontecendo Temos o Snipe Para o Serpere Uma cobrinha de grama Vai crescendo também Até na escalinha Fez uma escadinha Aqui temos o Sr. Oshawott Até virar o Samurov Essa versão do meio Do Dewott Para o Samurov Achei estranho Esse aí Achei bizarro Temos aqui O Sr. Chespin Até o Chesnau Também achei meio feio Um dos poucos iniciais Que eu achei feio Achei feio Os dois Elos Que ele colocou no meio Aqui temos a Fennekin O do meio Ficou parecendo um cachorro Não uma raposa Parece que não Tem alguma coisa errada Na proporção do corpo Desse pokémon aí Depois ali Para a Bryxen Para a Delphox Eu achei de boa É uma transição Ok Aqui temos o Dragão Gosma É um gosminha Vai crescendo Crescendo Até virar o formato Do dragão Paciência Tá certo Rowlet para o Decidueye Essa do Dartrix Para o Decidueye Eu achei incrível Olha que massa É tipo um Decidueye Baby Sabe? Ficou bem da hora Esse daí Aqui temos o ovinho Ali Ele fez desde o ovo Esse Virando ali O Romed Até virar O Double Blade E até virar O Age Slash Nas duas formas Tanto na forma De espada Quanto na forma De escudo Bem da hora Aqui também Espadinha Fantasma Que foi crescendo Aqui temos o Giratina Temos essa Mega Volcarona Temos aqui a forma Cósmica da Giratina Que ele fez Como se fosse um lado Bem Um lado do Sabe? Porque a Giratina É um pokémon do mal Tipo como se fosse O nosso Satã No mundo Pokémon Então aqui ele ficou De uma forma Mais boazinha Azuzinha Mais angelical Vamos assim dizer Ele cria também Algumas coisas Que ainda não existem Mas com traço Totalmente plausível Como ele fez Essas quatro formas Do Cash Form Cada um com o tipo Metálico Veneno Achei bem legal E ele também criou Por exemplo Uma evolução Para o No Ele colocou de Amalgamation Form Amalgamation É quando você Junta alguma coisa Várias coisas ali É tipo Ele é uma letra E aí vai virar Provavelmente agora Frase e tudo mais Tá andando em conjunto Tá andando em bando Tá até fazendo Um furacão aí No meio desses No Eu acho que faz sentido O único problema É que o No Não é um pokémon Muito comum Ele é muito raro Então pra você ter Vários Onos Dessa forma aí Eu acho que dentro Da história do pokémon Você não conseguiria Explicar tanto assim Bom Basicamente é isso Esse foi o meu vídeo Sobre artes aqui De pokémon Claro que o In Progress Pokémon também Trabalha com commissions Assim como a maioria Dos artistas Então o e-mail dele Pra você entrar em contato É esse que tá na tela Porém ele menciona Que é mais interessante Você conversar com ele Pelo Tumblr Mandar primeiramente Uma mensagem pelo Tumblr Antes de fazer o seu pedido Se você quiser entrar Em contato com esse artista Gostou? Quer ver os novos Lançamentos dele Vou colocar o link Do Tumblr dele Aqui na descrição Eu não mostrei Todas as linhas evolutivas Nesse vídeo Tem bem mais coisas Que você consegue ver Por lá Beleza? Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Que vocês estejam passando Por um ótimo dia Não esquece de deixar o seu like Aqui no vídeo E se inscrever no canal Pra mais vídeos Sobre curiosidades Pokémon E artistas aí No meio do mundo Pokémon Beleza? Tudo de bom pra vocês Quem com Deus Aquele abraço E Brawlfish dos Brawlers Pra encerrar Tamo junto Valeu demais Coisinho Wooo Tchau 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 Tchau